Repercute muito esta foto do confronto entre o MST e os Fuzileiros Navais O MST tentou barrar a BR-101, só que eles não contavam com uma coisa Um treinamento próximo dos Fuzileiros Navais, ao qual estavam passando com um comboio O MST não permitia que ninguém passasse e aí os nossos Fuzileiros Navais arrebentaram com os membros do MST Foi uma pancadaria histórica, 40 minutos de destruição, mas bateram demais 35 membros do MST ficaram completamente destruídos E aí a população pôde passar com a pista livre Muitos do MST foram presos Que delícia que outros confrontos como esse aconteçam Com o pacote do ministro Sérgio Moro Em breve o MST será enquadrado como grupo terrorista Aí não será mais no braço, será na bala E você, concorda com isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva Parabéns aos nobres e bravos militares Força naval brasileira Dignificando a nossa pátria